No programa de hoje, diversidade sexual versus preconceito, né? Quando é que... a pergunta é, sai do armário ou não sai do armário? A maioria das pessoas que estão telefonando aqui, a gente viu, inclusive na rua, acho que sim, que a pessoa tem que se reconhecer. Olha, agora peguei seu jeito. E é isso, gente. Se você tem algo a dizer, manda pra gente, serve pra gente pautar outros programas, tá? Entra na nossa página do facebook.com.br, Brasil das Gerais. Agora, depois que o programa terminar, nós temos um concurso cultural lá, muito, muito, muito legal. Acho que você pode se descobrir. Olha lá, facebook.com.br, Brasil das Gerais, mas curte a nossa página pra gente... Aí você vai receber todas as nossas notícias, tá? Última vez que eu falo da sexta do Café Três Corações, que é só pelo telefone 32090021, você vai amar essa sexta. Todo mundo que ganha, ama e fica doido pra ganhar outra vez. Liga, 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 dá tempo. Por telefone, nós gravamos com o Leandro Ramos. Ele... O que ele fala é o seguinte, essa questão da família, né? Que a família, ele acha que precisa apoiar a decisão. E realmente, né, gente? Família é fundamental pra todo mundo, né? Dá uma olhada na fala do Leandro. Eu acho que a pessoa, pra poder ter uma segurança e demonstrar, né? Passar a viver em sociedade com tranquilidade com relação à sua orientação sexual, primeiramente, essa aceitação, ela deve existir dentro de casa, né? Na responsabilidade e no respeito que os pais devem ter com seus filhos, seja homem ou mulher. E que tudo isso, o que a gente aprende dentro de casa, a gente transfere pra rua, pra sociedade. Então, eu acredito que o importante pra existir essa segurança e essa paz, primeiro deve existir dentro de casa, com os próprios pais conversando, ouvindo, né? E respeitando cada palavra do filho, cada sentimento e saber ouvir. Porque, infelizmente, todo o sofrimento que eles têm na sociedade, ele tem início dentro de casa, com os próprios pais, não ouvindo, não respeitando, não aceitando a opção sexual de seus filhos. Então, eu acredito que, inicialmente, o mais importante não é ter que provar à sociedade essa segurança ou ter que provar a alguém, a terceiros, que você é bem resolvido sexualmente. Pois é, olha, a opinião dele, legal, né? Agora, você, Érica, como é que foi na sua casa? Bom, a minha história é um pouco parecida com a da maioria aqui, como a Dolly contou e o Rulê Anderson também falou. Desde muito nova, eu... Você falou que na escola o pessoal, o povo te chamava de sapatão. Sim, eu tive um colega de... na sexta série, quinta série, mais ou menos, que ele ficava me chamando de sapatão. Teve até um fato, ele me empurrou, me chamou de sapatão e eu reclamei com a diretora. E aí a diretora olhou pra mim e falou assim, Érica, o que você quer que eu faça? Sabe? Essa foi a atitude dela. E não fez mais nada. Isso te incomodou demais? Isso me incomodou bastante, porque eu tava sendo agredida. Apesar de que naquela época eu não entendia muito bem que era... do que que ele tava me chamando. Eu só sabia que era algo pejorativo. Eu não... Ah, você não sabia nem o significado da coisa? Sim, como a Dalsira falou, essa questão da informação e da falta de informação, não se fala sobre sexualidade, não se fala sobre orientação sexual. E o gay, na sociedade, ele é sempre visto como algo anormal, como algo que você não quer ser. Então, quando o seu coleguinha te chama de sapatão, de viadinho, de gay, você não quer ser aquilo. Você não sabe o que que é, mas você não quer ser. Por quê? Então... E aí, como é que foi que você foi crescendo? Por que parece... Por que que te chamava de sapatão? Porque você é feminina, assim, aparente. Atualmente. A minha adolescência, eu era bastante masculinizada, até pouco tempo atrás, eu tinha um corte de cabelo bem mais curto e as minhas roupas também, então, ficava... Eu tava lendo daquele estereótipo do que é uma lésbica... Porque o que eu tô vendo aqui agora, não tô achando, né? Mas, pois é, mas e aí? Pra assumir pra família e tudo mais? Porque eu sei que até na sua... Acha interessante? Na sua formatura, você formou em Direito, você é advogada, né? A valsa, você dançou com a sua namorada, né? E aí, como é que foi a reação da família, dos amigos, do povo todo que tava lá? O pessoal na festa ficou bem surpreso, assim, porque eu acho que eles não esperavam que eu fosse dançar a valsa com a minha namorada. Os meus pais, na hora da valsa, eles não estavam lá, porque eles me viram com a minha ex-namorada. Foi a primeira vez que eles me viram beijando uma mulher, então, acho que causou um certo estranhamento, a minha mãe me procurou e falou que iria embora mais cedo pra eu ficar mais confortável na festa. Eles não ficaram muito confortáveis. Você morava com a família, né? Porque hoje você mora sozinha, né? Moro sozinha. Agora, o que que fica disso tudo? A pessoa assume, deve assumir? Eu acho que a pessoa deve se assumir, sim, mas a gente tem que perceber isso, porque depende do outro. E assim como a mãe... Depende da hora certa também? Depende da hora, porque é um preparo. Como alguém falou aqui, você tem que ver também que a família também passa por um processo. Então, você tem que perceber se tá na hora de você contar pra sua família, se ela tá preparada também, se você tá preparado pra reação dela, que pode ser uma reação negativa. Então, é uma questão de momento. Pois é, e você, Valmir, que você, eu sei que você reuniu a família, resolveu de uma hora que eu vou contar e contou. Sim, chegou nesse ápice. E aí, como é que foi a reação? A reação, eu acredito que é igual a... Ele colocou as reações e esses processos são muito semelhantes, porque todos acabam vindo de uma mesma realidade. Mas houve frustração dos pais? Houve uma frustração, uma tristeza, o que eu acredito que é coerente com essa linha de raciocínio que a gente coloca aqui, mas houve sim. Mas chega um momento que se é necessário... Você falou que você não tava aguentando mais, né? Você tava cansado. É ruim, é muito ruim o homossexual. Ele, em diversos momentos na sociedade, ele não se reconhece. Aquela coisa de, tipo, você namora, mas você não fala que namora um homem ou uma mulher. É uma pessoa. É um amigo. É. É aquelas questões do dia a dia, igual ela contou da valsa dela. Eu, na minha graduação também, na formatura, dancei com meu namorado na época. Então, assim, são essas pequenas ações que vão ajudando a ter um entendimento e uma normalidade diante do assunto. E mais do que o se assumir, eu percebo, assim, é a questão do reconhecimento desse processo que aí, naturalmente, ele vai se... do que a gente deduz como assumir. É, gente, porque cada caso é um caso, é o momento, é uma história pessoal, né? Mas cada um tem que prestar atenção nisso. Porque, olha só, a gente gravou por telefone com a Júlia e Silva, porque a Júlia, ela sofreu. Mas ela sofreu por quê? Ela estava namorando um rapaz que é gay, mas não era assumido. Então, ela se sentiu, assim, usada. Ela sofreu, porque ela estava apaixonada. De repente, ela viu que o namorado era gay. Olha só o que é que ela fala. Eu acho que cada um tem uma opinião, né? As pessoas fazem o que quisessem. A questão da pessoa sair do armário ou não vai muito da pessoa. Só que o que eu acho, assim, quem não saiu, né? A pessoa que é gay mesmo, ela deve, como se diz, né? Ficar no seu quadrado. E no meu caso foi isso, né? Eu relacionei com o rapaz, que eu achava que ele era homem. E depois descobri que ele era homossexual. E isso eu acho, assim, de uma extrema sacanagem da pessoa fazer isso. Porque acaba abalando a gente, né? Psicologicamente. Porque você acha que a pessoa é uma coisa e, de repente, você descobre que é outra. E a minha descoberta foi através do Facebook. E aí eu procurei para conversar o que estava acontecendo e ele revelou que era. E aí? Então, essa questão é o que eu havia dito antes. Eu acho que cada um toma atitude, né? Faz a sua escolha. O que quiser. Porém, cada um fica na sua... Então, olha, ela passou apertada, né, gente? Porque, assim, claro que também não deve ser legal isso, né? Quer dizer, você chegou a apaixonar, mas você não namorou e não iludiu menina nenhuma, né? Ru, o que fica dessa história toda que você deixa para as pessoas um recado? Eu quero deixar um recado para todo mundo, não só para a Júlia que ligou, que nós gays somos homens. A gente tendo atração por outro homem ou não. Claro! E que a lésbica mulher também é mulher, tendo atração por outra mulher ou não. E eu acho que nós gays temos que buscar também ajudar a sociedade a compreender o que nós somos. É. O mais difícil para que eu pudesse sair do armário é porque eu não sabia que mundo que eu ia encontrar. Eu estava presa em um armário sem ter informação de que eu tinha um mundo para viver. Então, assumir, se aceitar, ser feliz e ajudar o outro a nos entender e a nos respeitar. Isso mesmo. Obrigada, gente. Programa de segunda-feira, Depressão, pedido por telespectadores. Estão terminando com a banda. Aproveite seu final de semana. Tchau, tchau. Vamos correndo, Dólios. Não dá tempo. Tchau, tchau. Eu sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu sou uma fera de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa